Eu sou seguro, toma, toma! Tem gatinha dominando, rebolando até o chão Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Quero ouvir vocês! Tem gatinha dominando, rebolando até o chão Cadê o grito da galera? Que lindo! Que lindo! Cadê o grito da galera? Tá dominado, tá tudo dominado Quero ouvir vocês! Faz uma vez! Tá dominado, tá tudo dominado Tem gatinha dominando, rebolando até o chão Só as cachorras As separadas As copozudas O baile todo Só as cachorras As preparadas As copozudas O baile todo Faça o grito da galera Pula, tá dominado, é bom! Pula, sai do chão Esse é o monte do Tigrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Esse é o monte do Tigrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão, esse é o bonde do tigrão Libera a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Com as cachorras As preparadas As topozudas O baile todo Com as cachorras